Deus manda te dizer que tudo o que você falar Deus vai assinar em baixo. Porque você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. Levanta a tua cabeça, não desviste. Olhe para a frente. Olhe para Jesus. É de Jesus que mandou o seu pé. 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 E eu falava na cachoeira. Eu vivia nos quatro cantos dessa igreja. Como se descesse uma cachoeira E Deus falava comigo, meu filho Essa cachoeira é a cachoeira que eu me lembro Essa cachoeira é a cachoeira que eu me lembro É a alma do meu espírito Que vai acontecer aqui na cidade O meu bicho ainda deve entrar aí É a cachoeira que eu me lembro E vai descer aqui, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer É a cachoeira que eu me lembro 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 Amém. 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 E dizer que você não vai conseguir vencer essa luta Você não vai melhorar para você E dizer que você não vai alcançar Mais a promessa que Deus te prometeu Deus chamou Ezequiel, Ezequiel recebeu o convite E se você receber o convite de Deus essa madrugada E entrar no rio Mesmo que parece que as águas Estão sujas Mesmo que parece que as águas Podem oferecer algum perigo lá embaixo Se você entende O profeta ele corre o perigo O homem de Deus ele corre o perigo A mulher de Deus corre o perigo Mas enquanto você estiver na medida de Deus Deus ele vai te sustentar Deus ele vai te fortalecer e vai te livrar De todos os perigos Que você entende E o segundo pessoal chega do Espírito Santo Olha aqui Ser cheio do Espírito Santo Não é viver uma filha de mar de rosas Ser cheio do Espírito Santo é padecer É sofrer É chegar nos lugares e ouvir as pessoas dizendo Olha, Deus não te usa E as pessoas olham para você e dizem Olha, você não é de Deus Deus não está na tua vida Ser cheio do Espírito Santo É você profetizar E você ouvir de pessoas Que a sua profecia não vai se cumprir Ser cheio do Espírito Santo É você profetizar Até mesmo sobre a sua vida E parecer que nada vai acontecer Sabe por quê? Porque o profeta vive amassado Quando o profeta não enfrenta uma luta É outra luta que está enfrentando Quando o profeta não enfrenta a provar A luta de ter uma profecia E passar por luta Com pessoas julgando a sua profecia Ele enfrenta uma luta de dentro dele Parece que Deus está de mal Parece que Deus está com as costas viradas E não quer responder a tua oração Parece que você se fica no quarto Chora, 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 chora E parece que as tuas lágrimas Não é respondido Não é assim E você se desespera Até daqui no quarto E começa a falar com Deus Pô, Senhor O Senhor me chamou O Senhor me escondeu E desde quando eu vim pra tua casa O que eu tenho enfrentado É humilhação É perda É dor É sofrimento Mas ser homem de Deus E ser mulher de Deus É sofrer, minha filha Deus nunca prometeu Que um profeta Uma profetisa Viveria uma vida De mar de rosas O homem de Deus Não é apertado mesmo É apertado que anda Mas o homem de Deus A mulher de Deus É como se fosse Um almenete Quanto mais bate Mais ele cresce E é assim que Deus te vê Deus ele permite você Passar por luz Deus ele permite você Passar por provação Mas quanto mais te bate Quanto mais te aperta Quanto mais te entende Mais você cresce Não é assim que Deus me fez Com aquela mulher De fluxo de sangue Mulher do meio da multidão E as pessoas Do lado dela Ali apertava Quem sabe Juntava ela E empurrava E quanto mais empurrava Mais perto de Jesus Ela chegava Mulher enferma Fraquinha Doente Doze anos com fluxo de sangue No meio da multidão Procurando a sua cura E no meio daquela multidão As pessoas querendo tocar E Jesus também Juntava ela Apertava ela Empurrava ela E no meio da multidão Aquela mulher conseguiu tocar Na hora do banto de Jesus E alcançou Uma certa intimidade Com Deus Deixa eu te dizer Você não entendeu ainda Para você adquirir Experiências E intimidade Com Deus Você precisa passar Pelo teste Do sofrimento Você precisa passar Pelo teste De outra vez O aborto Os amigos Que muita gente certa No momento de provação Que Deus estiver te apertando O teu amigo Não vai poder fazer nada Por você No momento de luta No momento de dor Que Deus estiver tratando contigo Até aquela pessoa Que te liga todo dia Parece que vai esquecer O teu número Vai perder o teu número E você dentro de você Vai te desesperar E vai dizer Senhor Mas essa pessoa Me ligava todo dia Essa pessoa Vinha em casa direto Agora que eu estou na luta Precisando da oração Essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa Não é pouco Não Vai chegar o momento Que vai ser você E Deus Vai chegar o momento Que Deus vai olhar Para você E vai dizer Meu filho Minha filha É o momento Que eu te convido Para uma experiência É o momento Que eu te convido Para você viver Uma vida profética Nessa terra Que eu te convido Que eu te convido Que eu te convido Que eu te convido Que eu te convido